Eita que a gente tá de volta e ainda tem muita notícia e muita informação pra você que tá do outro lado. E tem a participação também. O que é esse programa sem a sua participação, né? Liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. Eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos. Que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada um dos sachês, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Gente, só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo isso que eu já te disse aí, ele ainda é prático. Você é dona de casa, nada de ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E além de variar, você pode repetir. 11 horas e 58 minutos. Você pode variar, você pode repetir, você pode ganhar prêmios. Socorre, Carlinhos, socorre. E você pode ganhar prêmios. Um kit toda semana. O kit Sazon contém todos os 11 temperos. Eita! Contém todos os 11 temperos. Sazon. E além disso... Não presta atenção. Vai, pessoa. Vai correndo. E além disso, você ainda ganha um super azeite aqui dentro, viu? Para poder ajudar ali na preparação da sua comida. Toda semana. Ontem teve entrega de prêmio aqui no programa da comunidade. E olha só, gente. No fim do mês, olha só que coisa boa. Tem um super televisor LED. 32 polegadas. Coloca o bichinho aqui. Cadê o televisor? Olha aí. Muito show para você ver o programa aí num super telão. Isso é Sazon, minha gente. Sazon que tem 11 sabores. Você pode variar. Pode repetir. E ainda ganha muitos prêmios. Dorme no ponto não. Compre Sazon. Amaral. Bacana, Marcia Lasmar. 11 temperos, Marcia Lasmar. Você pode variar e pode repetir. É bacana, é bacana. É sempre bom isso aí. Tem foto hoje, não? De quem? De ganhador da promoção. Ainda não, porque ontem entregou. Ah, é, né? Mas vai ter foto de ganhador do mês, na sexta-feira. Sempre bom. 12 horas em ponto. Boa tarde para você que está acompanhando agora o programa da sua comunidade. Hoje trazendo muita informação com o nosso link ao vivo lá na Manaus Moderna. Que bacana trazer essas informações. Direto da maior feira da capital amazonense. Daqui a pouco tem o nosso repórter comunidade mostrando os seus dotes como peixeiro. Nada melhor, né? Do que ele encarnar aí esse papel bacana. Sentir na pele o que é que faz um peixeiro. Um feirante da nossa querida Manaus Moderna. A todos os feirantes. Não apenas os que estão ali tratando e vendendo peixe. Mas aos carregadores. Pessoal que está ali trazendo a mercadoria do barco. Levando a mercadoria do barco e logo depois segue para o interior. Todo mundo que está ali vendendo hortaliças, verduras. Pessoal que vende melancia logo na entrada da Manaus Moderna. E o pessoal que vende refeição também. Um abraço especial da equipe do programa agora. Vamos em frente trazer agora informações para você sobre um projeto social que tem levado qualificação profissional a pessoas com deficiência. É um projeto muito bacana que a gente faz questão de mostrar na tela do agora. Solta aí, diretor. Kurupira é um ser lendário, protetor da floresta. Ele ajuda a preservar o meio ambiente, mantendo o caçador longe. E é isso que mais ou menos acontece por aqui. No projeto que tem o mesmo nome da lenda. A única diferença é que todos os seres são ajudados a desenvolver habilidades para que assim possam passar à frente o conhecimento adquirido. O público-alvo do projeto, que é promovido pelo Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, são para pessoas com deficiência. Mas também é aberto para quem deseja se qualificar no mercado de trabalho. Oferecemos um leque bem grande de curso. No entanto, assim, dois se destacam. Que é o curso de informática, que é muito procurado, porque nós oferecemos para todos, todo tipo de deficiência e de técnicas administrativas. Paralelo a esse, nós oferecemos curso de capacitação para profissionais que trabalharem com pessoas com deficiência. Hoje, os alunos aprenderam a utilizar um programa que auxilia quem tem deficiência visual ao utilizar o computador. Ricardo perdeu a visão aos 17 anos, devido a uma doença rara no globo ocular. Mas quem disse que ele desistiu? Hoje, ele é o professor que ensina essa turma. O deficiente passa o quê? A utilizar novas ferramentas, não só o bralho e o soroban, mas teve uma soma a mais que contribuísse a ele conviver nos espaços reais e no espaço virtual, principalmente. Fábio sabe bem quais são os desafios diários que as pessoas com deficiência enfrentam para serem incluídos na sociedade. Esse curso vai nos capacitar até para poder fazer uma orientação melhor e melhorar o atendimento para essa parcela da população. Wellington batalha para dar andamento a uma associação que luta pelos direitos do deficiente visual. Ele nunca imaginou ter a oportunidade de poder aprender e repassar o conhecimento para as outras pessoas. Na sala de aula eu tive muita dificuldade enquanto estudante, inclusive na faculdade, no nível superior. Eu não tive apoio nenhum da instituição e a partir daí eu passei a utilizar, me propus a aprender. Em oito anos, cerca de mil pessoas com deficiência foram beneficiadas aqui em Manaus. O projeto agora será expandido para os 14 campos do Instituto, espalhados pelo Estado. O curso é gratuito e as inscrições estão abertas para diversos cursos. Mais informações no telefone 3621 6736. O que nos traz uma certa tranquilidade é que essa situação está mudando. As escolas da rede estadual de ensino têm, por exemplo, hoje salas inclusivas que trabalham exatamente de maneira direcionada para alunos que têm necessidades especiais, como, por exemplo, alunos cegos. E isso dá a essas pessoas uma oportunidade igual aos demais alunos. Oportunidade de crescimento, de aprendizado. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso pessoalmente com alguns alunos e é um trabalho sensacional que precisa ser ampliado. O que é necessário hoje é que medidas como essa, de uso da tecnologia, para incentivar a melhoria, no caso da qualificação profissional, o acesso a tecnologias para melhorar o desempenho dessas pessoas no dia a dia, precisa simplesmente de uma ampliação. E isso passa, é claro, por investimentos que são fundamentais. São pessoas iguais a gente, precisam ser tratadas da mesma forma. É isso que a gente espera. E especificamente que esses projetos, que tudo isso que vem trazer essa igualdade de oportunidade seja ampliada. É isso que a gente espera. 12 horas e 5 minutos. Boa tarde para você que nos assiste no Careiro da Vaz. E alô, Careiro! O calor no Careiro não é fácil, não. Faça ideia com esse solzão. Ê, maravilha, Marcia Lasmar. Amaral, maravilha mesmo, além do sol, é você pegar um sol e contar com esse sol, anotando as dicas. Não dá para fazer na sombra. Não, não dá para fazer na sombra não, tem que ser no sol, para poder fazer marquinha na laje logo. Está no segredo do cofre! Vamos lá, você que não estava esperando esse momento, que não conseguia se conter, esperando o momento do segredo do cofre, aqui dentro tem um celular com oferecimento da Bruna, o celular. Está aqui, assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palme, HTC. Vou puxar um pouquinho aqui, Rúdia, para a gente enquadrar melhor aqui a Bruna no celular. E você pode fazer o seu orçamento grátis e assistência técnica com profissionais competentíssimos, que fica lá na rua Leu Vegil do Coelho, lá no centro da cidade. Vai lá na Bruna no celular e liga para a gente, 3307-3954, para participar do segredo do cofre. Eu vou agora lá para a cidade de Deus. E eu preciso que você tenha o telefone animado, para o diretor poder dar dica. E presta atenção nas dicas, hein? Alô? Oi, Márcia! Uhul! Com quem eu estou falando? Maria! Maria do Cidade de Deus, não é, Maria? Oi! Tudo bem aí? Tudo bem, manda uma dica. Diretor, a dica para a Maria. Está certa. Não tem o número zero, Maria. Não tem o número zero? Não tem o número zero. Assistiu o programa ontem? Assisti. Então, já pegou as dicas de ontem. Todos os que eu assisto. Ok, vamos lá que é contigo, hein? Quatro números. O primeiro é par, ímpar, ímpar. É par, ímpar, ímpar, par. Ok? Tá legal. Vamos lá. Então, vai o oito. Oito. Primeiro número. O nove. Número nove. O cinco. Cinco? Aham. Número cinco. E o dois. E o número dois. Atenção. Puxa vida, Maria. Não foi dessa vez. Mas quem liga e participa, pode ligar de novo, viu? Conforme o diretor vai liberando as dicas, pode ir participando. Eu vou agora lá para o zumbi e eu quero animação. Quanto mais animado você ligar, mais dicas o diretor vai dando. Alô? Alô? Desliga esse grilo. Desliga esse grilo, meu filho. Acabou com a tendência do telefone, mais animado que tudo. Alô? Quem tá falando? Quem tá falando comigo? Júnior. Júnior. Júnior, aí tem animação. Aí tem animação mesmo, né? Tá a família toda aí participando do segredo, né? É, meu filho. Tô tudo comemorando aí. Show de bola. Beijo, peixinho, pra todo mundo, viu? Vamos lá. Diretor, a dica é dele. Dica do Júnior. O primeiro número par, Júnior. Atenção. Eu também tô fazendo minhas anotações aqui, hein? O primeiro número par é maior do que o número 5. Atenção. O primeiro número par é maior do que o número 5. Vamos lá, é contigo. E já sabe que não tem o Z. 3. Meia dúzia. 6. Próximo. 3. Número 3. 3. 3 de novo? 9. 9. 9. 9. Outro número. 8. Número par. Não acertou o João lá do Zubi. Não acertou. A gente vai lá pro grande vitória agora. Atende animado, hein? Atende animado. Vamos lá. Alô? Alô. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Com quem eu tô falando? Com a Ana. Ana, tudo bom, Ana? Tudo bem. Me diz 4 números, Ana, pro Segredo do Cofre. Vai lá. 4 números. Isso. Par, ímpar, ímpar e o número par. Ímpar. Par, ímpar. 6. Ímpar e o número par. Tá. Vai. 6. 6. Número 6. Já digitei o 6. Próximo número. 3. 3. Isso. 3. 3 de novo? 7. 7. 7. Próximo número. Par, tá? 2. 2. 2. Não acertou. Não me ouve pelo televisor, me ouve pelo telefone, ok? 12 horas e 10 minutos, tem mais participantes do Segredo do Cofre, dessa vez lá no Lírio do Vale. Alô? Nem diz esse alô animado, hein? Pro diretor poder da dica. Alô? Tu gosta, né, Ricardinho? Alô? Oi, alô, pois não? Oi, pois não? Tu vem tempo? Boa tarde. Oi, alô? É Daniela. Oi, Daniela. Tudo bem, Daniela? Ligou pra participar do Segredo do Cofre, Daniela? Não! Oi? Ligou pra participar do Segredo do Cofre? Segredo do Cofre? Isso. Sim. Ah, ótimo. Beleza. Vamos lá, então. Me diz 4 números. Vai. 6. 6. 3. 5. 5. 8. E o número 8? Atenção! Eu acho que a Daniela acertou, hein? Acho que ela acertou. Não acertou. Não foi dessa vez, mas amanhã tem mais Segredo do Cofre. Você que tá aí do outro lado, anota as dicas e atende o telefone animado, que o diretor sempre dá dica. Amaral, é contigo. Valeu, Marcinha Lasmar. Como a gente se diverte com o Segredo do Cofre? 12 horas, 11 minutos. Um boa tarde especial pra você que tá na expectativa de mais um sorteio dos Semanas Premiadas. Essa grana aqui já tem dono, daqui a pouco eu vou entregar para a ganhadora que já está aqui com a gente na TV em tempo e vai levar pra casa 700 reais nessa promoção bacana que é o Semanas Premiadas. Preciso mandar um abraço especial pra Naya Gato que tá preparando a noite paraense neste sábado e em especial pra Dona Santinha. Ô, Dona Santinha, aquele abraço, aquele beijo bacana. Dona Santinha lá da cabeceira do Medonho e o seu José Luiz Gato, os pais do meu querido, os pais do meu querido amigo, Gato Júnior Cinegrafista. Eita, intervalo, já já a gente volta, 12, 12, não saia daí. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.